Reflexão de um infeliz sábado na igreja Do sentimento hipócrita de convenção social à felicitação sincera entre religiosos A relação fraterna na igreja cristã, ao longo do ano, diversas datas especiais são comemoradas em todo o mundo, impulsionadas principalmente pelo consumismo, tornando as respectivas felicitações vazias e incoerentes. Um exemplo clássico é o Feliz Natal, comemorado com embriaguez, no qual supostamente relembra-se o nascimento de Jesus Cristo. Feliz Páscoa, Feliz Dia das Mães, dos Pais e das Crianças, Feliz Aniversário, entre tantos outros dias festejados uma vez por ano, tornam-se banais quando julgados pelas circunstâncias. Feliz Sábado, ou Bom Sábado, em substituição ao rotineiro Bom Dia. Lembro-me do comentário positivo de um amigo, o Eduardo, sobre como os adventistas do sétimo dia saúdam-se às vésperas do sábado especialmente nos cultos sabáticos. Logo à porta você receberá um forte aperto de mão como praxe de uma boa recepção pessoal, acompanhado de um sorriso amigável e o indispensável Feliz Sábado, ou Bom Sábado, em substituição ao rotineiro Bom Dia. Segundo a crença bíblica adventista, essa é uma saudação especial que distingue-se das demais por ser um cumprimento relacionado ao repouso sabático, uma comemoração semanal legítima e de instituição divina. Não anualmente, mas semanalmente o ser humano é convidado a relembrar sua origem e transportar-se a um oásis edênico, capaz de renovar suas forças vitais ao descansar no dia de sábado, pondera Eduardo. Dia de reconciliação Considerando as implicações desta saudação peculiar, o amigo Eduardo confessou tê-la banalizado em algumas situações, o que levou-o à reflexão. A hipocrisia estava camuflada nas minhas palavras quando, na verdade, meu coração guardava um desafeto. Sendo que a boca fala do que o coração está cheio, contive-a e fiz uso do cumprimento apenas como um bordão. A reconciliação foi essencial para eu sentir a sincronia perfeita das palavras com os sentimentos. No entanto, sou como um infeliz sábado, pelo menos para mim que, na casa do onisciente, senti-me sondado e desmascarado. Uma reconciliação, que parecia desnecessária, foi essencial para eu sentir a sincronia perfeita das palavras com os sentimentos e constatar a veracidade da afirmação. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133.1 A reflexão do Eduardo, meu amigo adventista, fez-me entender que não é correto ignorar os cumprimentos de forma generalizada, por causa da banalização, uma vez que uma felicitação sincera seria comprometida dessa maneira. Ele acrescentou, uma orientação sempre citada por ocasião da cerimônia de Santa Ceia, registrada na Bíblia 1 Coríntios 11.28 Deve estar sempre em nossa mente, mesmo quando parece-nos de pouca importância, que cada um examine a sua consciência, quando proferir estas tão belas palavras. Feliz sábado! Evangelho, cultura e comunicação A sua mídia gospel Notícias do mundo evangélico Opiniões, devocionais, cultos, louvores etc. Bênçãos para você!